E antes de começar esse vídeo eu preciso falar pra vocês que agora no domingo vai ter um campeonato foda de CSGO Se você quiser assistir ele tem o link aí no topo da descrição da Extreme Game League e é lá que o campeonato vai rolar O link tá aí no topo da descrição amiguinho, clica aí pra não perder o campeonato e vamos pro seu gameplay E aí manos, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch E que vocês também gostam muito, eu já comecei tomando um belo tiro na raba aqui Eu estou jogando de Pharah, mais uma vez não é um personagem que é minha especialidade Mas se você for ver o meu último vídeo de Overwatch, que é o vídeo que eu joguei de McCree Que como eu já falei no vídeo, não é, ao contrário, eu sou um cara que eu sou ruim Eu consegui dar uma sambada, eu não sou bem 100% do jogo, mas eu consegui dar uma sambada E hoje a gente vai dar uma sambada de Pharah Esses dias eu fiz uma live lá na azul.tv.com.br, jogando de Pharah Inclusive tem um link aí pro campeonato CSGO no topo da descrição, então clique porque realmente... Tá acontecendo aqui Ah! Eu fui eliminado, eu fui... Eu fui envenenado, jovens, eu nem sei... Ah, o poison dessa mina Caralho, foi bonito esse poison, é o sniper, ela se vingou de mim Tá, Pharah, qual que é a parada da Pharah, ok? Ela é uma mina robozona que voa loucamente Ela voa, como é se ela voa? Pativa, se você apertar o shift na Pharah, ela vai dar um boost pra cima, tá? Se você apertar o espaço que é o botão de polícia segurar, ela vai soltar um... Tá vendo, ó? Ela dá uma planadinha Então aí você pode fazer isso aqui, ó Sacou? É um combo do voo, cara O E dela, ela atira um míssil que afasta os inimigos Então, por exemplo, a gente tá dominando ali a base Paz, tá chegando inimigo, eu quero ali pra área Não, aqui, ó Aqui, ó Plum! Ele afasta, tá vendo que o cara dá uma voadinha? O cara dá uma voadinha O tiro E, ele faz isso com o cara, ele dá um bluff no cara, tá? O tiro normal da Pharah é uma... É uma rocket launcher É uma rocket launcher que causa pouco dano, tá? Mas ela causa dano ainda Causa dano em área, bem perto, mas causa... Nossa, velho, essa torreta aqui o Bastion vai carregar o jogo Foi lindo, olha que Bastion incrível Então, ela causa um dano em área, tal Como vocês podem ver Mas o ideal é que você acerte na cara do brother Ela tem um delayzinho no tiro Então, é legal porque, tipo assim Pô, tem inimigo ali, velho Você vai mandando tiro, mano Vai mandando tiro que você vai pegar, tá ligado? Então, isso é bem legal também da Pharah, né? A arma dela é boa E o ult dela é divertidíssimo de se usar É uma coisa gostosa de se usar Porque ela... Você dá uma rajada de tiro, tá ligado? Mano, então Os caras não estão fazendo nada pra parar a gente Aqui tá... Tá fácil, né? Eu vou fazer um tutorial não matando ninguém Essa é a fita Não tem inimigo Então, é o seguinte Tem inimigo ali Então, a gente vai mandar aqui, ó Ah, tem outra Pharah aqui Agora que eu me liguei Ó, aqui, ó Se liga, ó Já mandamos tiro local aqui, ó Em área, plus Pegamos Matamos dois, velho Tô levando tiro aqui nas costas Tô levando tiro nas costas Descendo a puta aqui, ó Vou dar uns tiros mais no chão aqui Pra dar dano de área Viu, velho? Olha o que já deu pra fazer já Já conseguiu dar um strike no tipo dos caras, entendeu? Isso é muita dificuldade, jovens Então isso é bem legal Além do que, a Pharah se movimenta pra caralho Então é muito difícil de acertar Ela É chato de acertar a Pharah Ô, Batman Sai daqui, amigo Não vem não Não vem não Não é nem vem Ah, morri pro McCree Caralho Mano, eu só morri pro McCree Ele comprou um tiro na naraba Mas beleza Cara Fácil Um personagem fácil de jogar Obviamente não é como eu já falei A minha especialidade Mas eu só queria mostrar pra vocês O esquema da ult da Pharah Mas eu acho que não vai dar Meu time tá ganhando já E eu queria muito Eu queria muito mostrar a ult dela E eu acho que eu não vou conseguir A ult dela Ela solta uma rajada de fogão Eu vou só ensinar o esquema do ult dela Eu vou pegar o ult Vou usar de qualquer maneira Acho que o último O último empurrãozinho da carga Aqui eu vou conseguir Eu vou conseguir dar utilidade Uou, aqui ó Tem um Bastion ali Tentar pegar ele rapidamente Ai, ai, filha da puta Ah, eu tô com a ult Mas não consigo usar Beleza Ali a posição tá boa pra mim A ult Você vai jogar uma rajada De missile muito forte Cara Então Só que ela vai ficar parada No lugar Então ela vai ficar parada E abrir os peitos assim E vai jogar Missile pra todo lado E Cara Aí que é a fita Você precisa pegar Uma boa visão dos adversários Pra conseguir limpar uma área Se tiver muito cara No mesmo lugar Você vai limpar Uma área É exatamente isso Que vai acontecer Eu acho que eu vou conseguir Mostrar pra vocês agora Com muita sorte Com muito amor Com muito carinho É aqui, ó É aqui que eu quero usar, ó Ó É aí Ah, não deu, velho Me mataram antes, cacete Eu acho que foi o Bastion, né Ah, caralho Vocês viram Olha o que eu fiz Na tela deles ali, ó Subir Tá vendo que aqueles rainhos ali Aquilo ali é a ult da Pharah, velho Não deu pra mostrar muito bem Não tô feliz Não tô satisfeito Mas, resumidamente É esse o processo, tá ligado É você voar E você pegar um ângulo de visão bacana E você descarregar a sua ult Do céu nos caras É lindo Eu já vi cara fazendo pentakill de Pharah É incrível Sério Então, você precisa entrar lá E descargar aquele Bastion E depois Ficar de trás O que que eles vão falar? Foi a instrução espadiva, né Não foi pra mim Beleza, ó Só a gente tá mandando o míssel aqui A gente tá meio que limpa na área ali Eu tô dando dano ali Então não vamos parar, não Eu preciso muito matar aquele Bastion Acho que a minha maior dor de cabeça aqui É aquele Bastion no momento Ó aqui, ó Ó Ninjutsu Tá ligeiro, hein, rapaz Rapaz Foi que nem um ninja Ali, ó Vamos ali, ó Vamos ali, ó Se eu conseguir acertar nas costas deles ali, ó Beleza, peguei Peguei um bom ângulo do Bastion aqui Ok Empurramos Empurramos o payload pro final Empurramos o payload pro final Vamos ganhar Vamos ganhar, Gears Vamos carregar esse aqui Tira no chão Tira no chão pra dar dano nele Mesma distância Ai, tô trapped Puta, eu quase Eu queria mais uma ult, velho Vai dar tempo de usar mais uma ult ainda nesse jogo Ai, meu Deus Só spawna Mano, a gente conseguiu fazer um punch no payload Incrível ali Eu vou tentar mirar no payload agora Vou tentar manter a área do payload limpa Com o meu ult Porque aí a gente consegue ganhar, velho Essa é a fita Só que eu preciso ser muito rápido Não, eles estão recuando no nosso payload de novo Cara, tá difícil We must work together Move the payload É agora É agora É agora Eu ouvi o ult Eu ouvi o ult É agora que a gente vai chegar aqui, ó Vai, vai, vai Ah, não deu ult ainda Como eu sou burro, tio É agora Ah, não Perdi a chance Não Ai, como eu sou burro Eu pensei que eu já tinha ult Gente, eu fui seco Eu fui seco já pra usar a ult Não, mas calma que ainda dá tempo Gente, por que a diva tá parada? Diva, acorda, amiga Tá difícil aqui a coisa Mano, eu ia usar tão lindamente essa ult Mas agora vai, jovens Mano, eu fui muito burro, velho Eu comecei Porque eu tava na empolga de usar a ult mais uma vez Eu não me liguei que eu ainda não tinha ult É, pô, a gente fica muito frenético no jogo, né, velho Aí dá essas cagadas Vamos ver se eu consigo limpar essa... Não dá Não vai dar pra limpar essa área Eu preciso me aproximar É agora, ó Ai, garoto Garoto Vocês viram como que é? Foi muito rápido Ó, os caras Eles estavam me esperando Eu dei muito azar, velho O ninja tava olhando pra cima, velho Se ele não estivesse olhando pra cima Puta que pariu Sério, se eu descarregasse a ult neles Eu ia matar os três ali Brincando Ia ser muito tranquilo Mas, cara Eu acho que deu pra mostrar bem a Pharah pra vocês Não fiz feio Joguei razoavelmente bem 10 barra 7 não é o melhor das minhas partidas Mas como eu já falei Não é minha especialidade Eu não sei jogar de Pharah, né Assim, eu sei jogar Eu sei como funciona Mas realmente não é minha especialidade jogar de Pharah Mas eu realmente acho que foi uma boa partida A gente tinha duas divas e duas Pharah Nossa, que composição estranha do caralho, né Bom, jovens Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu espero vocês no próximo vídeo Ó, filha da puta Matou nas costas Eu nem tinha visto esse cara matando Ó Ó, caraca Que jogo Caraca Essa espadada no meio Fatiou a diva, viado É isso aí, pessoal Muito obrigado Beijinho no popote Direito na nádega Depilada Tamo junto É nóis Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau